Jamais poderíamos beber De uma outra fonte saciar Nossa alma que provou o teu amor Nunca poderíamos sonhar Outro sonho que não fosse o teu Nunca poderíamos cantar Se não fosse pra Deus Como pra você Eu te busco, Deus Como pra te ver Quero conhecer A beleza do teu meigo olhar A firmeza da tua doce voz Ao abrirmos nossos corações Para ouvirmos o que tens pra nós Corro pra você Se você quiser correr pra Deus Levante as suas mãos Nessa hora e glorifique o nome dele Fala, Senhor, eu quero correr pra ti Nessa noite, meu Deus Quero correr pros teus braços, Senhor Eu te busco e te encontro, Pai Sou criança e quero cor Eu preciso ouvir teu coração bater E me dizer Sob tuas asas eu descanso Estou coberto por teu santo manto No frio me aquece No frio me aquece É a minha sombra Corro pra você Corro pra você Eu te busco, Deus Corro pra te ver Quero conhecer A beleza do teu meigo olhar A firmeza da tua doce voz Ao abrirmos nossos corações Para ouvirmos o que tens pra nós A beleza do teu meigo olhar A firmeza da tua doce voz Ao abrirmos nossos corações Para ouvirmos o que tens pra nós Sob o que tens pra nós Ele é o amor Ao identificar Corro pra você Corro pra você Corro pra você, Senhor Corro pra você Corro pra você Corro pra você Corro pra você Isso não tem memória eterna O que vai estabelecer memória eterna dessa noite É a unção, é a presença de Deus